Ai, meu papo! Gente, hoje eu vou fazer um react, né, da minha amiga Pau do Lugo, aquele freita. Olha o labafero da unha como tá, tá esburgalhado pra fora, a carne esburgalhou pra fora. Tá duro na lateral, tá encravada, tá inchada, já tá se deformando na lateral. Gente, tá tudo que não presta. E hoje a gente vai ver tudo que não presta, que a gente ama ver tudo que não presta. As unhas todas labaferosas, labreferentas, e nós amamos ver unhas cheias de labafero. Mas antes de assistir esse vídeo, gente, por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativa as notificações, o sininho aqui do lado, assim que vocês se inscreverem, pra vocês não perderem vídeo como esse, porque tem todo dia vídeo no meu canal. Se inscreve também no canal da podóloga Kelly Freitas, que esse vídeo que a gente vai fazer o react pertence a ela. A gente vai ver, tá bom, pessoal, o vídeo dela esse desencravamento. Então vai lá no canal dela também, assim que acabar aqui o vídeo. Vai lá pro canal dela, se inscreve e ativa o sininho, pra vocês não perderem nada do que ela mostra lá, viu? Vocês precisam conhecer o trabalho dela. É show, é top. O link tá aqui na descrição do vídeo. Gente, olha, tá bem duro mesmo. Essa unha tá muito encravada. Olha só pra isso, minha gente. Ela tá botando negócio, né? Produtinho aqui na unha da pessoa. Gente, tá muito com pereba também. Olha, tá pereba aqui na lateral. Olha pra isso como tá encravado esse dedo, né? A podóloga Kelly, ela já começou com o processo de limpar, tirando a unha e cebozeira que tá na lateral. Olha, tem uma pereba aí em cima, olha. Tá começando a tirar as coisas. Tudo que não presta da unha, ela começa a tirar. Olha esse negócio branco. Olha só, gente, que tá esbugalhada pra fora mesmo a carne, minha gente. Então, olha pra isso, olha. Imaginador que essa pessoa não deve tá sentindo, né, minha gente, com a unha encravada. Mas a podóloga Kelly, ela vai dar alívio, esse ser humano, né? E a gente vai ver como ela vai fazer esse desencravamento. Ela tá cortando a unha agora, né? E eu quero ver como ela vai desencravar essa unha. Porque tá feio, minha gente, tá feio. Olha só pra isso. Ela tá futucando, limpando. Olha, 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 olha. Olha, minha gente, tá começando, começou, ó. Cortou a unha, tá vendo? Com alicate. Agora ela vai começar a desencravar. E ela vai futucando, futucando, futucando. E a gente vai ficando babando, babando, babando. Olha, olha a imódece saindo, minha gente. Olha, olha o tamanho dessa tala, minha gente. Olha pra isso. Olha pra isso. Olha. Olha. Menina. Olha pra isso. Gente, parece um pica-pau. Vocês conseguem ver o pica-pau? É a gada do pica-pau assim. E o corpo do pica-pau assim. Olha, ela tá tirando aquela outra pereba que ficou, é. Bora ver. Olha, 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 olha pra isso, gente. Não saiu uma gota de sangue. Não saiu uma gota de sangue. Aí, aí eu dou valor. Aí eu dou valor. Dá pra deixar o joinha, gente. Se inscreve no canal aqui da podóloga Kelly Freitas. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Pra outras pessoas também conhecerem o trabalho dela, tá bom? Se inscreve no canal aqui e ativa as notificações que a minha boca já tá começando a jarrar sangue debaixo da língua. Jarrar sangue não. Eita, nada a ver. Saliva, cuspe debaixo da língua. Porque quando eu fico assistindo isso, me dá muito gostoso, minha gente, assistir isso. Vídeos satisfatórios. Vídeos satisfatórios. Olha que delícia. Agora, bora pro outro lado que eu já tô aperreada pra ver o desencravamento da lateral do dedo. Desse dedo daí que tá com as carnes bugaiadas. Bora. Aí, lá vem aqui, vai futucando, futucando. Olha que delícia. Tem que ter cuidado, minha gente, com isso. Olha só pra isso, minha gente. E ela vai tirando, vai tirando. E vai tirando. Menina, esse negócio é muito grande, viu? Minha gente, o que ela vai tirar daí? É muito grande. Olha pra isso, minha gente, essa espícula. Olha. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Nossa, meu pai. Isso é um filme de terror na vida de uma pessoa, viu? Minha gente, um negócio desse dentro da unha da gente. Olha só que trabalho lindo. E ficou até um pedaço de pus ali do lado, é? Do dedo da cliente. Olha só, minha gente. Palmas pro Podólogo Akele. Olha também dessa tala. Pela misericórdia. Deus me livre isso na minha vida. Deus me livre isso na deus nenhuma, minha gente. Palmas pro Podólogo Akele Freitas. Se inscreve no canal e aqui ativa as notificações. Tem gente que tava me perguntando. Paula, você dá curso de manicure? É verdade mesmo. Gente, eu dou curso de manicure. O link tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita que o curso de manicure tá com super desconto de lançamento, tá bom? O curso de R$199, ele tá na promoção por R$99,90. Isso mesmo, R$99,90. Nesse curso, vocês vão aprender a fazer cutilagem, unha de fibra de vidro, como não deixar uma picotada, como fazer um acabamento perfeito. Gente, é um investimento que vale muito a pena. Fora que vocês vão participar de um grupo consulta, tá bom, pessoal? Durante duas semanas, onde eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. E vocês vão receber aula durante todos os dias. Durante duas semanas, todos os dias vocês vão receber aula online. E vocês podem assistir as aulas quando vocês quiserem, em horário que vocês quiserem. O link tá aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo, tá bom? Agora ela começou a rebocar os buracos que ficou, minha gente. Olha só pra isso. Com produtinho cicatrizatório, né? Olha só, vai tirar ali o negócio. E bora rebocar o dedo cliente pra melhorar a situação. Né, minha gente? Bora lá. Olha que delícia. Ué, rebocou. Tudo rebocado. Tem coisa melhor do que os buracos rebocados? Não tem, minha gente. Não tem coisa melhor do que isso. Olha só, gente. Ela já começou o processo de fazer aquele negócio que eu esqueci o nome. Curativo. Olha só pra isso, minha gente. Aí vai enrolando aqui o negócio. Ó, enrolando. Que eu esqueci o nome disso. Tá dura, é? Tá dura? O que é isso, minha gente? Esqueci o nome. Aquele pano que enrola. Olha. Aí depois ela vai botar alguma coisa ali que eu não sei o que. É fita isolante. Que nem uma fita isolante. Olha. Presta atenção. Olha, minha gente. Colorido. Que lindo. Olha. É colorido. E ela vai enrolando tudinho. Deixa eu ver. Parece que tem o tal um pra desencravar. Gente, se vocês gostam de vídeo de react, por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal e ativa as notificações. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Dá bastante joinha, que é muito importante. Fala aqui comigo, que eu tô sempre lendo os comentários de vocês, que é muito importante também. Leio tudo que você me manda. Tudo. Agora só pra me esculhambar, eu bloqueio, viu? Se for pra vir aqui me esculhambar, eu bloqueio. Eu bloqueio mesmo quando sou obrigada a escutar a esculhambação dos outros. Por favor, minha gente. Por favor. Pelo amor do pai. O link tá aqui na descrição do vídeo, gente, do meu curso online. Não perde tempo. Eu tô esperando vocês lá no grupo VIP junto com as outras alunas, tá bom? É isso, gente. Obrigado por tudo. Tchau. Beijo. Fui, meu povo. Ah, e me segue no meu Instagram também. O nome tá Paula Pri Oficial. Beijo. Antes de mostrar, gente, aquela unha, queria mostrar pra vocês o trabalho das minhas alunas de curso online. Olha só que trabalho mais lindo do que outro. Quem foi que disse que curso online você não aprende? Com o meu método Paula Priscila, você aprende sim. Porque eu desenvolvi várias técnicas pra que vocês aprendam de uma forma simples, fácil e objetiva. Sem arrudeios, como vocês querem. Gente, estamos com super lançamento de desconto do nosso novo curso. Nesse curso você vai aprender a fazer uma de fibra de vidro e efeito natural, como não deixar uma picotada, como fazer um acabamento perfeito. São várias técnicas em um único só curso.